Entrada do Ecoparque Arraial da Ajuda, realmente um lugar que merece ser visitado. Todos aqueles que tiverem a oportunidade de estar aqui no sul da Bahia, em Porto Seguro, em Cabralha, Belmonte, Trancoso, Arraial da Ajuda, não deixe de vir fazer uma visita ao Ecoparque Arraial da Ajuda. Vale a pena conferir. E nós vamos mostrar alguns flagrantes deste nosso passeio aqui ao Ecoparque Arraial da Ajuda, neste domingo, 21, 22, melhor dizendo, de janeiro de 2023. Venha com a gente conhecer Ecoparque Arraial da Ajuda, com imagens exclusivas de Nestor Lopes. Ecoparque Arraial da Ajuda, com imagens exclusivas de Nestor Lopes, Ecoparque Arraial da Ajuda, com imagens exclusivas de Nestor Lopes, com imagens exclusivas de Nestor Lopes, com imagens exclusivas de Nestor Lopes. Piscina Mar Eco Parque, Hall do Ajuda Piscina Mar 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 Aqui no Sul da Bahia Hall da Ajuda fica próximo aqui A Porto Seguro A CIDADE NO BRASIL No Eco Parque, de Raul de Ajuda, diversão garantida para adultos, crianças, para quaisquer idades. A CIDADE NO BRASIL 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 o pessoal desce ele à esquerda na boia e aqui tem um sistema de levar a boia de volta lá pra cima é parque ao da jude vale a pena visitar agora a pouco vimos o tobogã aberto esse é fechado o cara entra lá em cima desse cubículo aí e vem sair aqui embaixo ó no amarelo entrou gente lá em cima agora daqui a pouco vai apontar aqui ó 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 Amém. 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 Agora é aqui só parando. Baixa a mão na corda. Baixa a mão na corda. Amém. 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 Aqui à esquerda é o restaurante. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL